Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim falando sobre o mercado do leite especificamente no Rio Grande do Sul onde o Conselete trouxe na tarde de ontem uma informação de uma queda, uma previsão de uma queda substancial no preço do leite pago ao produtor, uma queda de quase 15%, 14,8% para ser mais precisa e quem vai detalhar isso para a gente, explicar o que está acontecendo, a formação desse preço e como que está o andamento desse setor por lá desde a produção até então a gente chegar à gôndola do supermercado é o Eugênio Zanetti que é coordenador do Conselete lá do Rio Grande do Sul, seja muito bem-vindo Eugênio. Olá Letícia, olá a todos que nós acompanham pelo canal, para nós foi uma, de certa forma a gente já esperava né, pelo movimento do mercado nos últimos meses ali, especialmente no último mês a queda do preço do leite, agora o preço pago ao produtor, 15% a gente esperava ali uma estabilidade no preço né, então de certa forma agora que o produtor ele vinha recuperando um pouco dos prejuízos, a indústria também não era diferente, foi um ano de final de ano de 2021 e especialmente o ano de 2022 ali no início do ano teve muita dificuldade para todo o elo da cadeia dos lácteos né, e aqui para nós no Rio Grande do Sul pior ainda por causa da estiagem no último período, então o agricultor ele não conseguiu fazer reserva de comida e os custos de produção eles subiram demais né, estão nos patamares estratosféricos né, o custo de produção do leite então a gente espera né, que haja uma estabilidade no preço do leite para que não aconteça né, o que vem acontecendo esse movimento dos últimos cinco, seis anos ainda aqui no estado do Rio Grande do Sul mais de 44 mil famílias desistiram da atividade, isso é 52% dos produtores de leite desistiram da atividade aí nos últimos cinco, seis anos né Nossa é muita coisa Eugênio, isso mostra né, a dificuldade de se lidar então com os custos de produção e com o preço de venda do leite e só para pontuar para quem nos acompanha, para quem nos assiste, a gente sempre traz informações falando né, do cenário do Brasil como um todo né a gente traz média CPI, a gente traz dados da Embraa pagado de leite, mas especialmente agora do Rio Grande do Sul então com essa previsão de queda, vejam só, se em julho a média de pagamento por litro no estado do Rio Grande do Sul foi de R$ 3,30 e poucos centavos né a gente tem aí vários centavos aí depois da vírgula né, mas só para abreviar aí para quem nos assiste então de R$ 3,30 e poucos centavos vai, deve cair para R$ 2,81 o preço do litro do leite ao produtor Eugênio, a gente sabe que agora nos últimos meses os custos de produção com a alimentação dos animais né principalmente quando a gente olha para o milho, ele deu uma certa arrefecida, a gente não pode falar em queda né porque queda é uma palavra muito forte quando a gente fala em mercado de grãos né deu uma certa arrefecida com a entrada da safrinha, isso de certa forma ajudou em algumas regiões o produtor conseguir tirar um pouco a cabeça para fora da água né, com aquelas altas no preço pago no campo e esse arrefecimento então para o produtor, mas essa queda tão abrupta né, que está sendo prevista para agosto isso pode gerar saída de mais gente da atividade leiteira? Exatamente né, ainda está favorável, vamos dizer assim, para o produtor ali recebendo ali R$ 2,80 ainda o produtor tem uma certa margem né, porque como você falaste ali o preço da nação que é um dos principais insumos, também eles deram uma leve recuada assim né então a gente acredita que se manter ali nos patamares acima dos R$ 2,50 ainda torna uma atividade, digamos assim uma certa margem aí para o produtor, agora não pode cair mais do que isso aí, porque senão o produtor ele não vai ter como sobreviver, enfim, ele vem passando por dificuldades, anos difíceis então a gente acredita que precisa né, ter essa valorização e que esse mercado ali agora no segundo semestre especialmente setembro, outubro, novembro e dezembro que são meses de maior captação de leite né sempre tem uma tendência de baixa no preço, agora tem um cenário mundial também que está faltando leite no mundo, então são várias conjunturas aí que compõem né, o preço do leite que ele é muito volátil, é muito difícil para o agricultor fazer qualquer tipo de planejamento porque um mês ele surpreende positivamente, mas na maioria dos meses né, ele acaba se tornando ali um preço que sequer cobre o custo de produção né. E Eugênio, exatamente isso que eu ia te perguntar né, esse cenário de importação e de exportação como é que fica isso então agora para esse segundo semestre a gente tendo essa realidade de preços aqui no Brasil, essa realidade de captação a gente sabe que no início desse ano de 2022 a captação foi um pouco mais enxuta né, segundo os dados que o IBGE trouxe para a gente né, para a gente eu digo né, como um todo para o Brasil como que fica então essa movimentação de entrada e de saída de leite aqui no Brasil? Então, até então as importações elas estavam abaixo dos outros, dos últimos anos aí mas a gente está percebendo um movimento agora, especialmente a partir de setembro uma elevada da importação, especialmente aqui dos nossos países vizinhos, daqui do Uruguai a própria Argentina aí, então claro que eles também sofreram com a estiagem, eles também estão com dificuldade o seu dólar também continuar baixando também é um dificultador aí para a entrada desses produtos agora a gente espera que tenha esse equilíbrio aí na cadeia, com a captação e com a demanda né, do mercado mercado, para que possa dar uma estabilidade ali nesses patamares aí, para que a gente possa o elo como um todo poder sobreviver, tanto a indústria, mas principalmente o produtor E Eugênio, você fala justamente dos elos da cadeia leiteira né, a gente está falando aí dessa queda prevista de quase 15% do pagamento de agosto referente ao leite captado em julho para o produtor gaúcho, como que isso deve se refletir no mercado spot e por consequência como que isso deve chegar até a gôndola, porque se houve essa retração na demanda porque esse preço explodiu nas gôndolas do supermercado, porque claro, tem todo um processo de formação de preços por trás disso né, esse preço ele não sobe à toa na gôndola do supermercado, como que essa queda deve então seguir até chegar à gôndola, como que você prevê esse cenário? É, o que a gente percebeu ali naquela elevada dos preços, claro que tudo que regula é a lei da oferta e procura né, agora a gente percebeu muitos abusos né, principalmente por parte do varejo, tinha notícias, a gente vinha nos mercados de bairro ali, o leite passando dos 10 reais né, e o produtor ganhou 3 reais, no máximo 3 reais e 50, então veja que tem um abismo ali daquilo que o produtor recebe para aquilo que o produtor paga lá na ponta né, então a gente espera né, que haja essa sensibilidade aí também por parte do varejo, porque também quem paga essa conta normalmente é o produtor e o consumidor final né, e o consumidor também está descapitalizado, está com dificuldade de renda e o leite é um um alimento essencial né, principalmente para as crianças, os idosos, enfim, é uma das principais proteínas aí né, o principal alimento aí que as famílias precisam colocar dentro de casa, então a gente espera que tenha essa estabilidade aí nos preços, para que a gente possa todo o elo da cadeia assim, se manter forte, ativo e com rentabilidade. E só apontando a quem nos assiste, quem nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, no último dia 15 de agosto, eu realizei uma entrevista com o Samuel Oliveira, que é pesquisador da Embrapa Gado de Leite e ele trouxe um cenário, umas informações que são muito semelhantes ao que o Eugênio está trazendo, e Eugênio como a gente comentou né, antes de entrar ao vivo, o que que ele disse, o Samuel, houve essa explosão né, nos preços pagos ao produtor né, essas inflações que também vieram acompanhando em torno de 20% a cada mês, e aí agora então né, a gente conversou então no dia 15 de agosto, então nos 20, 30 dias anteriores começou um movimento de queda de cerca de quase 1% ao dia, isso no atacado em São Paulo, que serve como um termômetro, um balizador para se saber para onde vai o mercado do leite né, e tendo essa queda de cerca de 1% ao dia, isso acaba representando em torno de 1 real, isso procede então, isso casa com o que está acontecendo aí no mercado gaúcho Eugênio? Sim, com certeza aí, e como tu disseste né, o mercado paulista ali, ele é o balizador, especialmente no estado do Rio Grande do Sul, nosso mercado gaúcho interno aqui a gente consome em torno de 40% do leite que é captado, os outros excedentes aí, os 60%, o principal mercado é o mercado paulista, então realmente esse movimento aconteceu né, tu vê que hoje já se encontra o leite lá na prateleira do supermercado abaixo dos 5 reais, né, então esse movimento aí aconteceu e a gente espera que haja essa estabilidade aí para os próximos meses, para que a gente possa né, suportar de novo, novamente né, essa questão da elevada dos custos e também melhorando a captação do leite. Certo, que haja então esse equilíbrio né, que conforme for baixando esse preço né, que está sendo essa previsão de baixar no campo, isso baixa também lá na guondola do supermercado, a demanda volte a melhorar um pouquinho e isso acaba então equilibrando as duas pontas principais da cadeia leiteira? Exato, essa é a tendência que a gente enxerga aí no movimento agora nos próximos meses né, com tendência de queda ainda um pouco maior do que a gente está analisando hoje, pelo menos a projeção do Conselente aqui do Rio Grande do Sul, essa baixa aí de 3,30 para 2,80 pago ao produtor, claro que isso aí reflete os primeiros, esses dados foram coletados nos primeiros 10 dias do mês de agosto né, e o cenário que a gente percebe agora, especialmente agora nos últimos 10 dias também, esse cenário de baixa ainda, podendo surpreender ainda mais negativamente, podendo baixar ainda mais do que os 2,80 se consolidando abaixo mesmo dos 2,80 nesse mês de agosto. Certo, Eugênio, muito obrigada pelas informações, muito obrigada também por se disponibilizar a estar com a gente aqui no Notícias Agrícolas, para quem nos assiste, além de ser coordenador do Conselente do Rio Grande do Sul, o Eugênio também está à frente da FETAG e como vocês sabem está acontecendo a Expo Inter né, então o Eugênio está bem atarefado, mas tirou um tempo para trazer essas informações e esclarecer portanto para a gente essa queda da substancial que está prevista no pagamento ao produtor de leite gaúcho. Muito obrigada Eugênio. Obrigado Letícia e aproveito para deixar o convite para vir visitar a Expo Inter, o Pavilhão da Agricultura Familiar, que esse ano vai estar com 337 expositores, 268 agroindústrias e o mais bacana desses números é que 95 agroindústrias aí são lideradas pela juventude rural, agricultura familiar mostrando a sua força ali na Expo Inter. Estão todos convidados. É coisa bonita de ver a juventude aí assumindo então a frente. Estivemos aqui portanto com Eugênio Zanetti, que é coordenador do Conselente do Rio Grande do Sul, nos explicando um pouco uma informação que foi trazida ontem na terça-feira justamente pelo Conselente, de uma previsão de queda de quase 15% no preço do leite pago ao produtor no Rio Grande do Sul. Esse preço então, a média paga no Estado passaria de R$ 3,30 por litro a R$ 2,81 por litro. Então essa queda de 15% seria no pagamento de agosto no comparativo com o que foi pago no mês de julho. E segundo Eugênio, essa queda está sendo prevista por quê? Pela sazonalidade, há uma previsão de aumento na produção de leite pela entrada na safra do Rio Grande do Sul e porque como houve aquela explosão dos preços nas gôndolas do supermercado, houve aquela alta generalizada do leite, isso não foi só no Rio Grande do Sul, foi pelo Brasil afora, a gente viu leite UHT, relatos de gente comentando do leite UHT custando cerca de R$ 10,00 nas gôndolas dos supermercados, a demanda acabou se retraindo, então com a demanda mais fraca e essa oferta do leite avançando um pouco no Rio Grande do Sul, houve esse descompasso, então essa pressão de baixa e isso não se esperava, segundo Eugênio, a expectativa era de pelo menos que houvesse uma estabilidade nos preços do leite, agora que o produtor estava começando a respirar com um pouco mais de tranquilidade, já que estava havendo esse aumento subsequente no pagamento do leite no campo e um arrefecimento nos custos de produção, então o produtor estava conseguindo ali tirar uma margem, mas agora o cenário volta a se tornar preocupante e claro, a gente aqui no Notícias Agrícolas continua acompanhando. Eu termino por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter arroba Notagri e para assistir todos os vídeos se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial. Notícias Agrícolas, no Facebook Notícias Agrícolas, no Facebook Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas, no Facebook Notícias Agrícolas.